Essa guerra, namorava a liga, oi que é de alegria Na coriã da meu maracoraiu 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 Na coriã do maracorai Na coriã da meu maracoraiu De dá que ia cua tiba. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na terra com a torcida é a queima e grita Na matia, hi isi e e nao de mara uja ua Pareke, o gorgia, na nanakotire alera Na iye oto eko, nikaisi eaku eko alana uja udewa ke Weinita, o mara u, natalakototire wake vakeita Nenie tokoe Nenie tokoe A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música